E aí, beleza? Eu sou o Velberan e estou aqui para trazer mais um episódio da história do Street Fighter V. E desta vez não vamos ver do Fang não, vamos ver a história do Ken Masters. Isso daí eu deixei no Fang ali só para mostrar que depois que eu joguei algumas partidas aí ele abriu a história do Fang, né? Que eu tinha falado lá no segundo episódio, se não me engano, que não tinha aberto ainda, eu tinha estranhado. Mas está aqui então, vamos ver a história do Ken, que é outro que eu estava curioso para ver. Que eu sempre digo que a melhor forma de entender, de acompanhar a timeline do Street Fighter é ver a relação do Ken com a Elisa, a esposa dele, a atual esposa. A gente consegue ver certinho, assim, encaixar cada parte do Street Fighter graças à relação dos dois e também ao do filho deles, né? O Mel Master. Então vamos ver como é que está a família Masters aí. Opa, apertei o botão errado de novo. Então vamos ver como é que é assim, né? Nós somos. Beleza, vamos lá. Ken, 1,75m. Todo mundo tem 1,75m aqui, tem um monte de gente com 1,75m, tá louco. Peso 83kg, emprego, afiliação, chefe da família Masters, artista marcial, também não falou que ele é o playboy lá, o chefe da corporação Masters também, né? Interesse, família e massa. Massa de... Itali... Massa... Comida, massa, né? Sim. Mér, você ainda está dormindo? Mér, você está dormindo? Por favor... Mas você estava bem. Mas você estava bem, mas você estava bem? Você estava dormindo antes de fazer uma noite durante o dia. Não, não é? Normalmente, não é o que está. Mas você está dando para o seu pai, mas você está dando para o seu pai. E também, você está em casa sempre com os poderosos que estão em casa. Hã... Você tem que se torcer com alguém? Claro. Hoje, você tem que se torcer a ele. Vocês são isso mesmo, né? O quê? Você tem que se torcer. Você é forte, né? O que você quer dizer? 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 Qualquer uma cabeça de um homem e para esses outros, é porque eu tenho uma vez mais tenha Rollo. Eu vi, por que você quer dizer? . Será que eu vou começar a fazer isso? Vocês estão os dois com a roupinha do, Street Fighter Zero, então... O que é o outro? Tatsumaki, que é isso? Tatsumaki, que é isso? É isso? O bicho pega fogo, o pézinho no... Fogo no pé aqui. Shoryuken, o fraco também. Faz com foguinho. E o mais curioso, Hadouken de fogo. Agora é o Ken que faz Hadouken de fogo. Quem diria, hein? Podia ter esperado o cara levantar, né? Fazer aquilo. Aê! Era o lutinho contra o Ryu aí, também, na roupa de zero dele. Por isso, você conseguiu vencer. Agora é o que eu vou pegar. O quê? Eu pensei que era aqui, mas... Bom... Então, eu vou te ensinar o seu pai, por favor. Não, não! Você é um cara de desigualdade, né? É? Não, não. Eu sou um cliente de hoje em dia. Isso também é o trabalho. Eu não sei o que é isso, né? Há algo em algum lugar? Hum? Não sei o que é isso! Eu tenho um jogo na timeline do Street Fighter, chuto eu, né, por aqueles dados que a gente tem. Opa, vamos parar de combar aí, meu filho. Pegou? Pegou. Ah, ficou só um golpe. Que sacanagem isso, mano. Ah, não mata mais no... na defesa, não, esse negócio aí, né? Vamos saber. Como é que eu fiz, eu já vi o cara lá. Não, não era diferente, né? Ué? Por que eu não sei... Não, não é verdade. 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 Bem-vindo, Mr. Masters. Eライザさん、メルくんも... O待ちしておりました. Obrigado, Karin. Bem-vindo. 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 O bestimmtныйный stock que está produzido velho que está começando ao Rio Preto. DeberWas de Veia ‹ Certo, não é verdade. Apararam-se tutaj. Certo! Bem, certamente eu vou terminar em tudo isso! Tudo bem! Então não vai ficar mais nada! O que é isso? Ah... Papa... Hum... Oh! Aconteceu, Meru. Então, eu vou te ensinar em casa. Riu, você não está aqui? Ele está lutando agora, com o avião. O avião? Ele não sabe qual é a resposta. Será que ele tem a resposta? Ken... Mas... O que é difícil, ele vai continuar. É só isso. Então, eu só vou fazer isso. Como sempre, certo? O Mel Masters para passear lá na festinha da Casa da Karim. A historinha é bem tranquila também. Mas interessante. Então, o Mel está de cola, já está falando. Está até 1 ou 2 anos por aí, mais ou menos de idade. Bem interessante. E fico no aguardo, como sempre, do comentário de vocês. O que vocês acharam, não só da história do Ken, mas também das mudanças. Que ele teve grandes mudanças aí no gameplay, no design dele. O visual dele está bem diferente. Comente aí para nós. E claro, clique no gostei, compartilhe o vídeo com os seus amigos. E se esta é a primeira vez que está por aqui, inscreva-se para acompanhar os lançamentos. Eu vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Falou!